É isso aí! Cachoeira, vamos juntos, Cachoeira Dona, diretora bailicista em conexão, baga de bagaceira, a nossa mais linda performer da Bahia, situada em Cachoeira, e é tudo nosso, é o que que essa performance quer de mim. Cachoeira, vamos juntos, 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 Cachoeira, vamos juntos. Cachoeira, vamos juntos, Cachoeira, vamos juntos, Cachoeira, vamos juntos. Cachoeira, vamos juntos.